Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Bom, como de costume, estamos trazendo uns Volkswagen muito cabeçudo. Uns customizados e esse daqui que a gente vai mostrar é bem diferente, né Nilton? Sim, Marco. É um modelo mais voltado para a linha de conservadores. Ele está da forma que ele foi produzido. Exatamente, sem pôr e sem tirar, não tem um detalhe fora do que saiu da fábrica, certo? Exatamente, Marco. Então assim rapaziada, hoje nós estamos aqui com o Nilton Marques, que é um cara amigo da gente. A gente conheceu há pouco tempo, mas a gente já considera muito o Nilton. É um entusiasta dos Volkswagen e ele tem alguns Volkswagen na garagem dele. No andar da carruagem, logo mais a gente vai começar a fazer mais coisas com o Nilton. Aqui a gente vai mostrar algumas coisas que ele tem. Alguns desses carros ele disponibiliza para venda, outros não. Exato. No caso desse aqui, ele está para venda, Nilton? Está disponível para venda. Está disponível para venda. Então assim, esse carro que você vai assistir agora, se você tiver interesse nele, o contato do Nilton está aqui na descrição do vídeo, entre em contato com ele. Saiba maiores informações, porque eu tenho certeza que o carro vale cada centavo do que o Nilton está pedindo. Certo, Nilton? Fala um pouquinho sobre o carro. Que carro que é esse, Nilton? Pô, Marco, esse é um Fuscão. É o segundo ano de fabricação do Fuscão, 1500. Tá. Esse carro ele foi lançado em 1970, né? Legal. E esse, particularmente, ele é um 71. Tá. Esse carro, na época, ele já despertava muito interesse na juventude. Sim. Era considerado o carro dos playboys da época, né? Legal. Um, porque ele já, além dele ser um pouco mais luxuoso que o convencional, né? Exato. Ele já tinha um motor um pouquinho mais fortinho, que era o 1500. Sim. O pessoal falava que era uma mecânica robusta, 1500, vitola larga. É, ele agrega alguns acessórios, assim, alguns acabamentos, né? Legal, né? Acessórios, acabamentos legais, que é o painel de jacarandá, o banco de gomão. Nessa configuração, nessa cor interna, é uma cor muito rara. Tá. Tá. E são cinco décadas que esse carro, ele ainda desperta interesse. São 50 anos que até hoje esse carro, ele ainda é procurado. É a paixão da galera, né? É o Volkswagen mais solicitado aí entre os entusiastas, os usuários e colecionadores. Bom, então assim, ó, eu vou mostrar qual carro que é pra você entender e a gente vai esmiuçando detalhadamente o que esse carro tem. Ó, esse daqui é um fuscão, como o Newton falou, 1971. Que cor que é essa, Newton? Amarelo colonial. Amarelo colonial. Olha isso, o carro está impecável. Eu vou dar um 360 aqui pra vocês terem noção. Não tem um detalhe pra você... Óbvio, né? Como todo carro que tem o seu ano, né? Esse, como já falamos pra você, é um carro 1971. Com certeza, ele vai ter uma coisinha ou outra, né, Newton? Que passa, né? Não tem muito... Ele não é um carro zerado de fábrica. Não, é um carro assim, que ele foi usado, muito bem usado. Tá. E muito bem preservado. Legal. Né, quem usou, soube usar com moderação. Usou e conservou. Exatamente. Newton, esse carro aqui, ele já... Você sabe me dizer se ele já tomou uma restauração, já tomou um banho de tinta? Quais as condições desse carro? Como você pegou esse carro aqui? Olha, vamos começar falando da parte interna do carro. Tá. E se tratando de estofamentos, forrações, acabamentos internos, ele é 100% original. Nada na parte interna desse carro foi substituído. Tá, legal. Vamos... Dá a volta lá, Newton. Vamos aproveitar, já que você falou da interna, vamos mostrar pra galera do que que a gente tá falando. Bom, o que que compõe a interna desse carro? Fala pra gente. Tapeçaria, banco, forrações. Tá. Além de ser totalmente original de fábrica, ele não tem um sequer detalhe ou avaria ou esfolado. Parte de forração de teto, quebra-sóis, puxadores, todo original de fábrica. Todo original de fábrica. Tudo. Carrapatinho, acabamento do assoalho, que é esse granuladinho. Olha aqui, rapaziada. Tudo original. Tudo original. Tudo. Tapetes originais. Aqui também, os tapetes estão originais. Ar quente funcionando. Funciona. Funciona. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, funciona o ar quente? Funciona o ar quente porque nesses dias atrás aí que... Fez bastante frio, né? Eu saí com esse carro justamente pra ver a funcionalidade desse ar quente. Legal. Incrível. Funciona. Bom, ali só uma coisa que a gente tava até comentando nos bastidores, que é uma coisa de época, né, Newton? Que você tava comentando que é uma coisa meio que você não curte muito, mas era uma customização de época, né? Fazer o que? Não tem como reverter isso nesse material que é de fábrica. Exatamente. Vamos conviver com essa situação. Infelizmente a gente vai ter que conviver com isso daí, não vai ter muito milagre. Não tem. Outro detalhe interessantíssimo nesse carro, esse painel de jacarandá, Marco, é totalmente preservado, sem nenhuma trinca, sem nenhuma rachadura. É intacto. Isso é uma coisa muito legal de rodar, porque a maioria dos fusquinhas dessa categoria e desse modelo... Ele trinca. Ou ele trinca muito, porque é carro que ficava muito no sol, né, Newton? Exato. E esse material aqui, ele trincava demais, como o Newton falou no começo do vídeo aqui, a pessoa que utilizou esse carro pelos anos de vida que ele tem, o cara conservou muito bem, porque não tem um trincado, ó. Nada, nada, nada. Ó, e tem até o acabamentinho de borracha que vai pra fazer o acabamento entre a lata aí, ó. Meu, maravilhoso. Tem aqui um somzinho, Newton, ele funciona? Marco, não funciona. Ou ele tá só de enfeite? Tá aqui só pra configurar. Pra configurar. Um figurante. Legal. Ó, outro detalhe legal, lanterninha original, ela é metalizada em volta. Ah, isso eu não sabia, hein. A original, ela tem um metalizado em volta, as paralelas já não tem esse cromadinho. Mas ela, a original também tem original sem ter o metalizado ou todas são metalizadas? Todas são metalizadas. Legal. Isso é um item bastante diferenciado e ele tá muito... E raro, né? E raro e preservado. Aqui a gente tem um volante cálice, né, que é o que compõe essa app. Exato. Aqui no velocímetro, tá dizendo que tá quantos km, Newton? 31? É, na verdade... Isso a gente pode caracterizar original ou não? Não, não. Provavelmente não. Na verdade, ele está com 131 mil km. Ah, já... Pô, então é pouco ainda. Pra quase 50 anos de uso, eu avalio como sendo pouco km. Muito bom. Então, assim rapaziada, olha a interna desse carro. Eu vou deixar as imagens pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Que pessoalmente o carro é maravilhoso. Então, óbvio que todos esses carros, ele tinha um desgaste normal. Isso aqui, ó. Que era onde as pessoas encostavam as costas ou raspavam na hora de entrar. Então, mas mesmo assim você vê que não tem rasgo. Só tem o desgaste natural mesmo. Então, olha isso aqui, velho. Olha aqui, já... Olha, olha que carrapicho. De tanto que eu tava até comentando com o Newton, a gente vê que tem uns reposição de época, né, Newton? Você vê que não tem nada a ver, assim, com o original, né? Não, não chega nem próximo. Não chega nem próximo. Olha isso aqui. Olha o padrão desse carrapichinho, cara. Que original maravilhoso. Então, assim, como vocês podem ver, ó. Interna totalmente intacta. A única coisa que o Newton falou que foi modificado. E não foi no modificado, foi de época. Foi que o ex-proprietário colocou um alto-falante aqui. Uma pena, né? Porque ele poderia ter feito alguma outra coisa. Mas era uma customização de época. Né? Bom, aqui nas rodas, né, Newton? As rodas deles são originais. As rodas são datadas do ano. Pneu diagonal. Pneu diagonal. As lanternas originais da Volkswagen. Tá. Polimatic. Legal. Os para-choques originais Volkswagen. Muito bom. Os estribos originais. E os faróis janteiros. Cibier originais. Então, assim, uma coisa legal desse ano também, rapaziada, que é o que o Newton falou no começo. Esse carro, por ser 71, e aí os derivados, os sequentes, que é o 72 também, ele sai com o farol olho de boi, né? Que ele tem, inclusive, além de ter o farol de boi, pra quem tem esse paralama, é um paralama um pouquinho mais largo que o convencional, que é o próximo sequente, que é o 73, ele já vem cara reta, né? Exato. É bem difícil. E aí, o mais legal, por que que você acha, Newton, que esse carro, ele é um dos mais procurados, assim, pela galera hoje? Olha. O que que ele pode, o que que ele, além dele ser lindo... O atrativo, né? É isso. Vamos lá. Tem alguns itens que se torna esse carro mais atraente. Tá. Por exemplo, vamos começar pelo paralama dianteiro e a configuração do farol. Sim. Esse é o mais procurado e requisitado. Boa. O painel de jacarandá, segundo item. Terceiro item, os bancos gomões. Esse é o cuqueluche do Vox. E além da cor também, né? Além da cor. Eu acho que é muito raro achar um... Posso chamar ele de monocromático? Pode. É muito difícil. Pode. Muito difícil. É uma configuração bastante peculiar, bastante rara hoje em dia. Essa interna monocromática saiu só nesse ano, Newton? Então, 7172 ou ele teve alguns dos caras retas? 7172. Os caras retas também saíram ou não? Na cor reta saiu já o cor areia. Verdade. É o areia. Que parece tabaco, aquelas assim. É, ele é bem clarinho. Ele parece um bege, um palhazinho. Legal. Eu tenho um lá na minha coleção. Eu tenho um 7.3 com esse interno. Numa outra ocasião a gente pode mostrar ele também para o pessoal que acompanha o marco. Outra coisa legal também é que o Newton, você olha o Newton assim, ele tem um, ele tem assim seus 25 anos, né Newton? E aí, aí quem olha o Newton fala assim, ah, o cara não gosta de uns motores mais rápido, mas o Newton tem uns turbo também. Tem. Não tem, Newton? Tem, tem uns brinquedos um pouquinho mais apimentados lá na garagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Instagram do Newton aqui na descrição do vídeo, para você dar uma navegada lá no Instagram do cara e você saber todos os carangos que estão no estoque dele. E aí, amigão, chama no direct e vê se ele vende ou não, porque eu tenho certeza que tem muito carro bom lá, não tem Newton? Tem, Marco. Tem. Esse aqui, como você falou, está à venda, né? Esse está disponível. Bom, de turbo, o que você tem de turbo lá? De turbo eu tenho o Itamar 94 prata, uma mecânica excepcional. Ele é 1.9, ele é 1.900 turbo intercooler. É um pedo muito, muito rápido. É uma cadeira elétrica. É. Nós estamos falando em torno de 300 cavalos. Você é doido. É. Já andou tudo, já deu tudão nele ou não? Não tive coragem. Não tive coragem, né? Bom, Newton, vamos falar na parte de motor aqui. O que você tem? O que esse carro está equipado? Marco. Ele vem com motor já de época legal, 1.500, né? É, ele vem aí com motor 1.500, né? É o autêntico 1.500, ele tem a configuração de código da montadora Volkswagen como sendo BH, que é o que... O que seria BH? BH é o motor que acompanha o Volkswagen Fuscão 1.500. Tá. Todos os 1.500 Fuscão é BH? Tem que ser. Se não, já foi trocado. Se não, já teve alguma... Isso eu não sabia, cara. É. O autêntico Fuscão, ele tem a configuração de motor BH. Legal. E essa mecânica, ela está totalmente original. Original, não tem nenhuma alteração. E o que ele compõe aí? Ele mantém o dínamo, muitos trocam pelo alternador. Tá. Né? Então ele está aqui, 12 volts, que é a natureza do carro. Legal. Dínamo, carburadinho, o filtro original banhado a óleo. A óleo. Aqui você tem as mangueiras da ventilação... Do ar quente, né? Do ar quente. Aqui, ó, pra quem... Na verdade, aqui ele pega o ar da ventoinha, joga aqui e vai numa bolsa, numa musa, bufla, que está aqui embaixo, no escapamento... Exatamente. Aqui o famoso morcegão, que é o captador de água, dia de chuva, ele tem essas mangueirinhas. Eu ia te perguntar, pra que serve o morcegão? Eu até sei, mas eu acho que às vezes pode ser uma pergunta imbecil, né? Não me leva até a mal, mas às vezes tem muitas pessoas que assistem que não sabem pra que serve. Pra que serve o morcegão? Muitos acham que é apenas um acessório, mas não é. Ele capta água aqui, de chuva, pra água não cair diretamente em cima do motor. Tá. Tá? Ele tem aqui esse captador, tem essas duas mangueiras. Tem essa do lado direito e essa do lado esquerdo, que a água vem aqui, escorre e cai aqui embaixo. Boa. Então ela já cai aqui, ele evita aqui, às vezes também. Que mole, alternador, um monte de outras coisas que possam fazer com que o carro pare na estrada. Exatamente. Bom, muito bom. Tá? Então, Marco, parte de mecânica, freio e suspensão, como o carro num todo, ele não tem nenhuma alteração. Nada. Ele está do jeito que ele foi produzido. Ele é freio a tambor na dianteira, certo? Freio a tambor. Freio a tambor na dianteira, freio a tambor também na traseira. Furação 430. Correto. Roda 15, pneu diagonal. O que mais que ele tem de diferente? Ele é a bitola larga, ele tem o eixo um pouquinho mais largo, porque o Fuscão tinha essa natureza. Exatamente, porque os Fusquinhos antigamente eram mais estreitinhos. Exato, chamamos de canelinha, né? Canelinha. Então você dá a impressão que os paralamas do Fuscão, ele é mais preenchido. Sim. E uma curiosidade, Marco, esses adesivos aqui, eles... Aqui, ó. São da época de quando ele foi tirado zero quilômetro na... Na concessionária União Veículos de Piracicaba. Esses três adesivos são originais de fábrica. Caramba, e esse carro aqui, Nilton? Onde você conseguiu essa raridade, cara? Esse carro eu já acompanho ele, Marco, já há algum tempo. Ah. De um proprietário, que ele era da cidade de Itu. Tá. E eu sei da história desse carro, antes mesmo de ser dele. É. E eu sempre namorei esse carro, eu sempre quis ter esse carro aqui junto comigo no meu espaço. Até que um dia, ele me ligou e ele falou, Nilton, o carro eu vou dispor a venda. Eu falei, então já está vendido. É meu. Eu estou indo buscar o carro. E eu estou com esse carro, não tem muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos, você está com ele, Nilton? Marco, eu acredito que de seis a oito meses. Bom, não faz muito tempo mesmo, não. Tá. Passeei, peguei estrada, fui em alguns passeios com ele. Tá. Eu, além de ter os carros, Marcos, eu procuro usá-los. Porque esses carros, ele tem um histórico de que eles quebram parado. Exatamente. Então tem que ser usado. Exatamente. Né? Com moderação. Exatamente. É isso aí. Dentro dos padrões que eles foram feitos para ser, né? Respeitando a idade, respeitando o limite de velocidade. Respeitando o freio a tambor. É um carro dócil. Você vai ali 90, 100, 110, 120, ele vai numa boa. Boa ali. Respeitando a idade do carrinho. Muito bom. Então assim, rapaziada, eu vou mostrar para vocês mais uma vez o Fusquinha, do Nilton. Que é um Fusquinha 1971. A coisa mais linda do mundo, com uma interna monocromática impecável. Eu nunca vi uma interna como essa desse carro. Todo original, mas inteirinho. Inteirinho. Então cara, para você que está interessado em comprar um Fusca com preço justo e muito original, procura esse cara aqui, ó. Nilton. Bom Nilton, cara, eu gostaria de agradecer demais pela sua disponibilidade e deixar a gente filmar esse carrinho. Legal. Tenho certeza que quem comprar esse Fuscão 1971 vai estar muito bem servido. Não vamos falar o preço aqui para a galera, até justamente para você poder barganhar alguma coisinha, né? Porque às vezes a gente já fala o preço, o cara fica, ah, será que faz menos? Será que está muito caro? Será que está barato? Bom, o que eu posso lhe afirmar é que o carro pessoalmente é imaculado. É, é bem íntegro. É muito íntegro, muito íntegro. Bem bacana. Bom, então é isso. Eu vou deixar o contato do Nilton aqui na descrição do vídeo, não só o contato do celular, mas eu vou deixar também as mídias sociais do Nilton para você acompanhar aí quais os carros que ele tem lá em estoque. Esse está à venda, vai ter alguns outros que não, né Nilton? Sim, tem uns que eu prefiro segurar. Mas eu... Mas... É, vai que chega com uma propostinha boa. Estou aí. Ele vai embora. Tá bom? Tá bom, Marco. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, galera. Obrigado, assista o vídeo. E indique aos amigos que eu acredito que ficou legal essa matéria. Tenho certeza. E assim, ó. Vamos deixar uma promessa para os caras aqui que a gente vai mostrar o Itamar Turbo, hein? Vamos. Vamos? Vamos sim. Então tá bom. Então, ó. Tá marcado, hein? Fica aqui a promessa. Logo mais a gente vai marcar com o Nilton para a gente gravar. É um brinquedo que vai alegrar a galera. Eu tenho certeza disso. É um carro legal. Então é isso, rapaziada. Para vocês que é inscrito, curto, compartilhe. Para você que não é inscrito, já se inscreva, curto, compartilhe. Porque você vai poder ajudar aí o Marco Botelho a trazer muitas histórias e muitos caras legais como a do Nilton com seu Fusca 1971 Animal. Beleza? Tamo junto. Valeuzaço. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.